Uma pessoa assistindo a mim. Oi, Michelle. Oi, André. Oi, que linda. Tudo bem, querida? Como você tá? Tudo bem, tô ótima. E você? Também. Acho que você não me conhece, conhece? Oi? Você não me conhece, né? Conheço você muito de nome, de tudo que você faz talentoso. Ah, que bom. Sou super fã. Eu sempre falo de você e tudo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sei que... Verdade. Eu não sei quem é você. Quando você vai... Vocês vão estar no cruzeiro da CHU? Vão estar no cruzeiro? Então, acho que sim. Tô querendo muito. Assim, a gente já conversou e eu acho que sim. Ah, eu sou o Mário, eu sou o Mário. Eu vou torcer pra estar lá fazendo a moça. É, você vai, né? Tá lá trabalhando, fazendo as roupinhas da CHU. Tamo aqui reformando. Sabe quando é que a gente se viu? Foi quando teve o Xuxá. Foi, que estavam todas as paquitas. Isso. Isso mesmo, isso. É, a gente se viu rápido ali. Foi, verdade. A gente não se falou direito. Eu acho que tava começando com a CHU ali naquela época. A CHU. É. Olha aqui. A CHU, olha quem entrou. Olha quem entrou aqui. A CHU. Oi, CHU. A CHU entrou. Amanhã eu vou lá comer uma comida vegana. Olha lá, que delícia. Que vai fazer um rango vegano. Tô indo lá amanhã. É, eu queria estar aqui na live. Beijo, CHU. Tchau. Ah, que bom falar contigo. Que bom. Vamos ver se a gente consegue se encontrar mais pessoalmente, né? Vamos sim. Com certeza. É tudo certo. Lá no navio, todo mundo vacinado. Móa festa. É, vamos todo mundo no navio, se Deus quiser, fazer a festa do Chique Puxa lá. Não é não? Com certeza, com certeza. Um beijo pra vocês. Ai, vai ser tudo. O que a gente precisa? Bora, gente. Todo mundo pro navio, cara. Não, não, Juno. Ó, o Juno tá aí. A CHU também. A CHU tá aqui, tá vendo? A CHU tá na live também. É, eu tô vendo, eu tô vendo. Então vamos fazer show. Todo mundo no navio. Tem palco pra todo mundo lá. Ah, que delícia. Me chama, ó. A CHU já quer entrar. Chama a CHU. Dá pra entrar nas três? Será que dá pra entrar nas três? Acho que dá. É só você chamar ela. Como é que ela faz? Ela tem que mandar, né? Com a CHU, manda aí. Ou você manda pra ela. Manda aí, CHU. A solicitação daí? Então, cadê ela? Ou você vem naquele negocinho de... É, tô tentando. Na camerazinha. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Peça a CHU. Peça a CHU. Acho que dá pra entrar nas três, né? Dá. CHU! E aí? Dá pra botar o CHU? Dá. Dá. Mas dá pra botar quatro? Dá. Dá. Até quatro. Quatro e meio. Peraí que eu vou pegar a Doralice. A Doralice. Deixa eu catar o CHU aqui. Peraí, calma. E aí, tá fazendo o quê, hein? Em casa. Vou pegar o CHU aqui. Eu acabei de fazer um doce vegano. O que que tu fez? Feliz. Aqui. É o quê? Ei! Olha isso. Cadê a Doralice? Aqui. E vai rolar a festa. A consta também está aqui. Preto. Preto. Traz o meu doce. Acabei de tentar fazer um doce vegano novo aqui. Como é, CHU? Vou mostrar pra vocês uma coisa aí. A massa banana. Banana com coco. O que é isso? A massa banana com coco. Depois faz, bota no forno. Depois bota a cobertura de chocolate em cima. Olha os peixinhos do CHU. Aí, ó. A família. Olha a Doralice. Olha ali, tá a família. A CHU tá em São Paulo? Tá em São Paulo, CHU? Eu tô. Tá. A CHU tá no Rio. Eu tô em São Paulo. Tá falando com a André das roupas, CHU. Tão aqui reformando. Tá ficando linda. Tudo linda. Olha só. Tá todo mundo perguntando se eu vou no navio. Falei que eu vou. Eu já disse que eu vou. Vai. Se você quiser me levar, eu vou de qualquer maneira. Deve até trabalhar. Acho que você vai até trabalhar lá. Primeira paquita. Primeira paquita. Tem que trabalhar, cara. Fizem umas línguas que você vai ter que trabalhar, ralar lá. Tem que ir de paquita. Tem que ir de paquita. Vai descascar batata lá no... Vocês são fodas, né, cara? De paquita não. De paquita, né, gente? Porra. Eu já sou idosa, cara. Eu já falei quando falo, é... Trabalho de modelo. Eu falo modelo, não. Vou de novo. As pessoas querem que cante Amiguinha Xuxa. Tem que ser... Não pode ser Amiguinha Xuxa. É bom. Rosinha Xuxa é hora de brincar. Exatamente. Exatamente. Caramba. A Mi vai fazer duas roupas bem legais. Diferente do Xuxa. Ela já desenhou a primeira. Está faltando a segunda agora, né, Mi? Estamos fazendo. Está bem legal. Está refazendo minhas roupas todas do acervo. Porque a gente vai fazer como se fosse um cantinho ali, né? Não conta. Não, mas já sabe. A gente não vai ter um número contigo, não? Para relembrar os velhos templos? A gente tem que pensar em alguma coisa, né? Porque vai ser tudo montado para o navio. Então, a gente podia fazer um número daqueles, sei lá, lá do início. Índio ou... Ah, vamos pensar nisso, Paco. Eu acho que é uma boa ideia, hein? É. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um cucurrir. Ô, Roberto, carvalho. Obrigado. Só com as músicas lá do início, sabe? Assim, emendando uma na outra. É, mas eu não vou levar todas as paquitas, não. Eu vi a Andréa... Esses dias eu estava assistindo, Xuxa, o clube da criança. Eu vi a Andréa lá. Ela não estava nem com roupinha de paquita. Lá no clube da criança. Só a Andréa lá atrás. Com você no clube. Ela nem era paca, né? Ela nem era paca. Só você lá, louca, Andréa. Só você. Olha só. Eu sempre fui paca, tá? Desde que eu botei o pé na Record. Não, presta atenção. Record não é manchete, amor. Ô, é aqui, cara. Manchete. Não é manchete. Manchete, manchete. Olha só. Você não foi paquita a primeira vez que você botou. Você foi coelhinha. Você foi aquele negócio lá de boxe que você ficava no round um ano. Cara, mas eu posso te falar uma coisa? Pega a cor de preto. Eu fui as piores coisas. Mas assim, eu sempre fui paquita. Você sempre me chamou desse nome. Eu não tinha roupa. Mas eu era paca. Não, não. Não tinha porque a gente começou a botar você como a namorada do Paquito, papagaio lá, que não era o Louro José. Era a cara do Louro José. Foi a primeira roupa que você era. Foi o papagaio, né? Então, cara. Então. Eu sei. Mas o que ela tá falando, você não se vestia ainda de paquita. Não tinha essa roupa de paquita. Eu já fui batizada de paquita lá, entendeu? Desde o início. É, só que sou. Loucura isso. É. Tem essas histórias. Tem muito tempo isso, né? Tem muito tempo. Vem cá, gente. Olha como esse homem ali embaixo não é gostoso, hein? Hein? Gostoso. Vem pra casa, vem. É. A Luaxê, né? A Luaxê. A Luaxê. A Luaxê. A Luaxê. Olha a tua filhada aqui. A sua filhada. Olha. Ai, que lindo. É a filhada da sua, ó. A madrinha. Por que que tu não tá aqui no Rio, Ju? Chama a Catu. Cadê a Catu? Porque a Catu quer entrar, não dá. Eu acho que quatro não dá. Não, não, não. Tô falando aí. Chama a Catu. Deve estar aí também. Ela tá aí. Eu saio, ela entra. Não, não. Eu que vou sair. Eu vou sair. Vou mandar beijo pra vocês. Também vou continuar aqui na minha... Olha, tem muito de gente mandando beijo aí. Linda, beija. Raíssa. Olha aí, essa chave está aí também. Olha só. Eu quero saber amanhã qual cardápio. É surpreso. Eu soube a Carvalho. Chujo também quer um prato vegano, hein? Agora eu tô virando vegano. Tá, tu também adora. Quando eu venho aqui, eu faço essas minhas coisas. Eu vou fazer minhas gororobinhas. Tô aprendendo coisa nova. Tem doce bom, hein, Chujo, né? Nossa, tem uns doces que eu te fiz. A Luana que ensinou a gente. É muito bom. Eu quero que eu me desdose aí. Olha, e todo mundo nesse navio, pelo amor de Deus. Vamos bombar esse navio, hein, cara? Vai ser a Arca de Goé. Vai ter mais... Vai ter mais... A Michele falou que não vai ser navio. Vai ser a Arca de Noé. Vai ter mais bichos e bichos... André, ela vai... Peraí, peraí. Deixa eu ouvir, André. Em vez de ela cantar vegano, a Chujo vai dar bom dia. Apresenta para as pessoas o teu músico também. Que eu não tô enxergando. Só tá metade dele. Apresentar quem? O teu músico. O teu músico. O teu músico. Ah, o Tailson. Ah, tá. Ele tava só metade aparecendo. Ah, peraí que vocês vão conhecer o Paulinho. Paulinho, vem cá. E vai rolar o som, hein? É isso? Em primeira mão, hein, gente? Ninguém sabe, hein? Todo mundo acha que eu tô essa tia encalhada do Instagram. Mas eu não sou, não. Esse é o Paulinho. Ah, tá pegando. Ah, muito prazer. Tá pegando, hein? A tia... Ah, mentira. Ela tava encalhada até o mês passado, gente. Olha, a nua, cara. Tchau, tchau. Vai com você, a Vedona aí. Vai com você. Desencalhou esse mês, né? Ela sempre me gonga, cara. Esse papo dela dizia... Olha a Sheila Belice. Ela não tinha, não. Agora que ela tá pegando. Garota. Beijo, menino. Beijo, beijo. Beijo, Tailson. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Quero ver esse som, hein, Tailson. Beijo, placa. Tailson que tá produzindo o CD dele de música. Tá duro pra caraca. Cinco real, dez real. Vamos arrasar, vamos arrasar. De 60 centavos. Marca o pix aí, André. Tem que marcar aqui pra gente. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo, Júnior. Beijo, Michele. Beijo, amor. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Adorei. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Gente... Ih, caiu. Caiu?